Música Ei gente, bom dia! Estamos aqui mais uma vez pela TV Horizonte 30.1 A televisão de Nossa Senhora da Piedade É a nossa padroeira Pois é, olha, hoje falando em Nossa Senhora da Piedade Falando em Nossa Padroeira Hoje vai acontecer um fato muito importante na Assembleia Legislativa A Comissão de Minas e Energia vai se reunir Para discutir a licença concedida pelo COPAN Para a mineração na Serra da Piedade A Serra da Piedade que é um patrimônio Ela já está patrimoniada É um patrimônio Infelizmente o interesse comercial está falando mais alto Acima do patrimônio de Minas Gerais Que é a Serra da Piedade Com a nossa Basílica Que está lá com a Nossa Senhora da Piedade E é um lugar sagrado, maravilhoso De Minas Gerais E que precisa ser preservado E hoje a Comissão vai receber Não só pessoas que vão falar a respeito Desta permissão de fazer mineração No pé da Serra da Piedade A Serra da Piedade Ela tem que ser A Serra da Piedade Mais nada Não é verdade? Tem que ser Nós vamos ter lá Um desenvolvimento muito grande Com turismo religioso Hoje a Serra da Piedade recebe Muita gente Principalmente depois Da força que Dom Valmor Deu para o turismo religioso Na Serra da Piedade Aliás É de Dom Valmor A iniciativa também De colocar mais tarde aqui Um trem Que possa subir a Serra E levar o peregrino Confortavelmente Até a Basílica de Nossa Senhora da Piedade Então Vamos todos para a Assembleia Na tarde de hoje Para podermos dar a nossa presença Não só a presença Como o apoio Para que a Serra da Piedade Não seja viripendiada Como tem sido ultimamente Patrícia Bom dia Muito bom dia Serantão Bom dia Para os nossos telespectadores Uma excelente quarta-feira Hoje nós vamos falar Do Dia Internacional da Felicidade Dia Internacional da Felicidade Então o muito bom dia Tem que ser muito Muito, muito, muito Bom dia Porque Fica a pergunta Dos telespectadores Você sabe de uma coisa Uma das coisas boas De felicidade É poder fazer assim Ah, vai Olha que felicidade Olha que liberdade Que felicidade Uma das boas felicidades da vida É você poder Viver assim Com um ar de felicidade Com liberdade Com liberdade É um dia que você vai celebrar E o que é ser feliz As pessoas buscam ser Serem felizes Tem gente que trabalha a vida toda Para um dia ser feliz E isso que é observação Porque a felicidade nossa Gente Ela é uma felicidade diária Pois é A felicidade está Inclusive em algumas músicas Quando você pede a felicidade Felicidade Foi embora E há saudade no meu peito Ainda chora Que lindo Tristeza não tem fim Felicidade sim Que beleza Então, Asirantão Mas aí eu falei assim Olha, vamos pegar aqui um trecho Mostrando que Primeira coisa Felicidade é ter Deus Né? É verdade Porque a pessoa A gente tem aquele vazio existencial Se a gente não tiver Deus no coração Claro A gente não consegue nem levantar Ter bom ânimo Entusiasmo Ter o nosso dia a dia E a gente ter saúde Porque tem gente que acha Que a felicidade está muito associada Ao dinheiro Tem gente que até brinca Ah, vou mandar buscar minha felicidade Em Paris, né? Mas sem saúde, gente O que é que a gente pode fazer? Então fica aí a nossa reflexão Sobre o dia da felicidade Temos também a participação De outra telespectadora É? Então vamos lá A Lara Lara do bairro Santinês Ela fala o seguinte Que ela gostaria de ser mais feliz Fala aí Mas que ela tem muita ansiedade É? E aí com isso Ela desconta tudo na comida Então hoje nós trouxemos aqui Uma pessoa que vai falar isso pra ela Responder a Lara Quem? Quem vai vir? Aline Mageste Ela que é estrategista aí Do emagrecimento Tem dicas ótimas Sobre emagrecimento e estética Você quer emagrecer? Fique ligadinho Pois é, agora eu quero falar com você Que é aposentado e pensionista do INSS Servidor público Tá precisando de dinheiro? Ah, olha aqui Vamos chamar dinheiro Vamos dinheiro chamar Pois é, olha Você tá precisando de dinheiro Pra se livrar das contas Do começo de ano Então é a hora A chuva de dinheiro extra chegou Ligue agora mesmo 0800 702 2322 Saiba aquele furacão de boletos Que sempre aparece nessa época do ano É IPTU, IPVA, fatura do cartão Tantas contas Mas não se preocupe É, agora nós temos a HELP Tem chuva de dinheiro extra pra você na HELP Vai chover dinheiro na sua horta Na sua conta, meu amigo Minha amiga também Vá pra loja Pega o seu dinheiro extra na HELP Pra você aposentado Pensionista do INSS Servidor público Muito simples Muito rápido Muito fácil Sem consulta O especial Serasa Em até 24 horas Tá na sua conta Mesmo se não tiver margem No consignado Na hora H Tem ajuda que você precisa Pra resolver a sua vida Ligue agora 0800 702 2322 Vá agora mesmo Até a loja HELP E peça o seu dinheiro extra HELP A chuva de dinheiro extra Chegou E vai inundar a sua conta Precisou do dinheiro? Tá na hora HELP Daqui a pouco Nós vamos falar Com Aline Majeste Ela é esteticista E vamos falar Sobre emagrecimento E estética O que você tá achando Do seu corpo? Vai ser um bom papo Daqui a pouquinho